Estou abrindo a transmissão, Márcio. Ah, tá, desculpa. Desculpa. Estou ao vivo. Estou ao vivo. Estou abrindo a transmissão, Ilumina-me o caminho, O avião vai seguir o seu destino, Nem a escuridão da noite te impede de amanhecer, Nem as pedras do caminho represam o meu poder. TLCista, tua força irradia. Boa tarde, quase boa noite. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui o programa Sempre Mais Alto, o segundo programa desta série aí pelas nossas redes sociais, né? Então você consegue acompanhar o programa Sempre Mais Alto aí pelo Facebook do TLC Curitiba, pela página do programa Sempre Mais Alto lá, TLC no rádio, né? Pelo YouTube também, TLC Curitiba, e também pelo Instagram. Então fique conosco nessa próxima hora, hoje um papo super bacana. Como eu já disse, né? O segundo programa desta série de programas aí através das redes sociais. Então é muito legal poder estar transmitindo esse programa pra vocês aí, um pouquinho diferente daquele formato que a gente tava acostumado, né? A gente tava acostumado lá pela Rádio Evangelizar, a M1060 ou 1430, ou mesmo pelos aplicativos da rádio, né? E hoje a gente tá aqui, mostrando a nossa carinha pra vocês. Antes era só pelo rádio, a gente ficava imaginando as pessoas do programa Sempre Mais Alto, e agora a gente tá aqui na internet. Então é um prazer enorme estar com vocês, quero desde já agradecer a companhia de todos. Fiquem conosco, como eu disse, nessa próxima hora, e vai ter um papo hoje super bacana, esse tempo de quarentena, como que a gente pode fazer pra manter a nossa mente sã em meio a tudo isso que tá acontecendo. Eu quero rapidinho, rapidinho, dar as boas-vindas pro nosso colega Zé, o Zé. O Zé tá aí acompanhando o programa Sempre Mais Alto, né? Ele que vai cuidar das redes sociais. Tudo bem, Zé? Opa, Márcio, tudo bem contigo? Olá! Olá, todas as pessoas, estamos acompanhando o Sempre Mais Alto através das nossas redes sociais. Como o Márcio disse, nesse formato aí adaptado, né, Márcio, por esse momento que a gente tá passando aí. Mas não significa que a gente não pode trazer o conteúdo do Sempre Mais Alto. Eu estou aqui nas redes sociais, então deixe o seu comentário onde você estiver nos assistindo, que eu vou interagir aqui com você. E também deixe as suas perguntas para o nosso tema de hoje, que eu vou estar aqui juntinho com vocês nesse momento. Legal, Zé. Valeu. Mais uma vez estamos juntos aí, né? Tocando aí o programa Sempre Mais Alto. Valeu. Como eu sempre falo, né, 18 horas e 5 minutos, a gente começando o programa Sempre Mais Alto. Aqui em Curitiba, de onde tudo começa, é um dia bastante agradável. Foi uma semana chuvosa por aqui. Ainda tá faltando aquela chuva, que a gente quer uma chuva mais abundante, né? Estamos tendo problemas aí de racionamento de água aqui na cidade de Curitiba, região metropolitana. Mas a gente teve uma chuvinha aí e tal durante toda a semana. Hoje amanheceu um dia nublado, sol durante todo o dia, deu até um calorzinho gostoso. E agora a temperatura já volta a cair de novo, né? Então, à noite, já sabe como que é. Tem que preparar o cobertor aí. Vamos lá, então, para o nosso tema de hoje. No finalzinho da apresentação aí dos nossos convidados, eu também já faço a pergunta para você poder participar do programa Sempre Mais Alto, interagindo com a gente através das redes sociais. Bora lá, então. Quarentena e tempo livre. Como manter mente sã? Em João 16, 33, tá lá a palavra. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Salmos, tá lá. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olhe para trás e nada mudará. Olhe para frente e nada mudará. Olhe para si e tudo mudará. Esse também é um pensamento zen. Espero que você, aí na sua casa, com a sua família, ou mesmo que você tenha que sair com todos os cuidados, esteja bem. Espero que você esteja se cuidando, levando a sério o isolamento temporário. Cuidando de você e daqueles que estão ao seu redor. E com quem você está ligado. Ou seja, toda a humanidade e todo o universo. Espero também que você encontre paz nesses dias turbulentos. Que às vezes a gente fica assim nessa coisa de não sei o que fazer ou como fazer ou muito parado. E a gente fica nessa confusão de o que devo fazer. Estamos passando por um período singular de desafios e aprendizagens. Naturalmente, muitos pensamentos e emoções são provocados. E principalmente intensificados. Esse período tem, por providência sagrada ou acaso, a capacidade de revelar e derrubar máscaras. Não só essas máscaras literais que nós temos usado aí durante essa pandemia, mas também aquelas que as pessoas usam para esconder o seu verdadeiro eu. Por que que não faz isso? Por que que as pessoas fazem isso por si mesmo, né? Não se desprendem das suas próprias máscaras. Sim, todos nós, em algum momento, usamos uma ou outra em nossas vidas. Se estiver disposto e disponível para enxergar e aceitar, talvez seja um presente. E para nos ajudar a quebrar esses nossos modelos mentais, pensar um pouquinho de forma diferente, por que não, né? Trazer à tona nossas incertezas para tentar enxergá-las, não como um peso, mas sim como um presente e pensando em formas de evoluir. Hoje nós trouxemos aqui alguns convidados, né? Muito especiais. Então, primeiro, eu queria dar um oizinho aí para a Nicole Lucena, da Silveira, ela que é terapeuta ocupacional, né? Ela fez o TLC em 2009, o TLC de número 96. Também quero dar as boas-vindas para a Suelen Cezola. Ela é psicóloga, clínica, e ela trabalha pela abordagem do psicodrama. Atende adolescentes e adultos. Questões clínicas em geral, também como obesidade e transtornos alimentares. Ela fez o TLC de número 85. Ah, só para um detalhezinho, a Nicole, que pertence aí ao setor Atuba, né? E a Suelen, que pertence também ao setor Guaíra. E também, por último, mas não menos importante, nosso amigo Guilherme, ele fez o 17º Mini. Eu estou aqui já pensando no Mini e falo meus gatos, né? De Mini, o Guilherme não tem nada, gente, tá? Já é um homão. Ele fez o TLC também de número 92. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aí, participando do programa Sempre Mais Alto online. Agradeço. Acho que todo mundo agradece e valeu. Estamos juntos, né, Gui? A nossa pergunta do dia hoje é e você que está em casa, que está acompanhando o programa Sempre Mais Alto, o que você tem feito na quarentena, no seu tempo livre, para manter a sua mente sã? Então, manda um recadinho aí, depois o Zé vai registrar todas as participações. O que você tem feito no seu tempo livre, nessa quarentena, para manter a sua mente sã? Está lá também na nossa página do programa Sempre Mais Alto, barra TLC no rádio, no Facebook. Tem a pergunta lá, se você quiser responder através da nossa página. Então, vamos lá, gente. Direto assunto aí, vamos dizer assim, né? Então, limpar, cuidar, proteger é a realidade da epidemia. A necessidade do isolamento social tem trazido incertezas e angústicas. e para ajudar, né? A gente fica o tempo todo nos cobrando. Preciso sair de casa agora, limpar tudo, fazer faxina, organizar minha casa, mostrar o trabalho, ficar próximo da família, ajudar nas aulas dos filhos, às vezes com um assunto que a gente nem lembra mais, mudar de carreira, escrever um livro, fazer exercício. Ufa, quanta coisa! Como é que a gente começa esse papo falando com a galera aí? Meninas querem começar. Bom, quando a gente fala de todas essas atividades, né? E dessa mudança drástica de cotidiano, assim, eu acho que uma das coisas que pegam muito, uma colega falou esses dias, acho que foi uma coisa que me marcou bastante, é do quanto esse momento atual, ele nos traz para uma vivência do presente, né? Então, a gente teve que dar uma paradinha nos nossos planos futuros, né? A gente tem o hábito muito de sempre pensar na próxima coisa para fazer, o que eu vou fazer amanhã. Então, programa hoje com base no amanhã. E esse momento, ele traz muita gente para um tempo presente, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Isso tem uma tendência de mudar um pouquinho a nossa lógica de planejamento de vida mesmo, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros desafios que a pandemia traz. Além de todas as outras questões de cuidados e prevenções que a gente tem que tomar, eu sinto que tem muito essa coisa de viver no tempo presente. A gente não sei o que é a Suelen, o que é que o Guilherme pensa um pouquinho sobre isso. Eu penso a mesma coisa. Diante do que o Márcio falou ali, ontem eu falei para uma amiga que eu estou precisando de férias já dessa quarentena. De quanto coisa que a gente também acaba assumindo e se reinventando e querendo fazer mesmo, né? Então, vem forte algumas cobranças. A gente tem que cuidar com isso. Compartilho muito desse pensamento que a Nicole trouxe, que a gente tem essa dificuldade de viver o aqui e agora. A gente está ou muito preso no passado ou sempre preocupado e planejando e vivendo com a nossa cabeça dois, três dias ou anos depois. E essa chacoalhada faz a gente peraí, o hoje. Então, viver o hoje não quer dizer que a gente não vá pensar ou planejar o futuro. Mas até a gente tem que saber quem é esse eu que vai chegar lá naquele futuro. Isso depende desse hoje, na verdade. Então, eu acho super importante isso também. E eu acho que, só para concluir, essa questão da angústia que isso gera está muito ligada a essa imprevisão também. Porque a gente sempre vai planejando. Ah, tal dia eu faço isso. Em dezembro eu faço aquilo e agora eu não sei o que eu vou poder fazer. Quando que isso vai acontecer? Até porque a gente vivencia a gente só consegue viver pensando em algo. A gente não consegue pensar viver, bom, não planejando algo para o futuro. Quando isso desloca, quando as coisas mudam de fato, as coisas se bagunçam para a gente também. vocês estavam falando sobre esse viver aqui ou agora, tipo que há uma necessidade, enfim, mas por vezes a gente encontra, seja na limpeza, seja nos cursos, seja no que a gente faz de tão produtivo em excesso, às vezes, na quarentena, como um meio de não querer se ater de fato com a própria aqui e agora, com a realidade, né? Então, tipo, bom, eu não quero me ater com isso, eu vou limpar a casa toda, eu vou então fazer dez cursos, eu vou me enfiar em várias coisas para fazer. E eu acabo não me atendo de fato com isso que está acontecendo. É uma resistência, né? Tipo, um modo de poder não lidar com o que se apresenta. Verdade. Quando a gente fala assim, né? Na coisa do ah, o que eu vou fazer primeiro, né? Pegando um pouquinho essa lógica do que a gente trouxe, eu acho que uma primeira resposta que vem em forma de pergunta, né? Até é contraditório brincar, mas acho que a questão é o que eu consigo fazer hoje, né? Então, o Guilherme fala ali de fazer esses planos, de pensar em algo, eu acho que isso não muda, o que a gente precisa talvez começar a pensar com cuidado, né? Saindo um pouquinho dessa fase de resistência, é pensar em prazos mais curtos, né? Então, o que eu consigo fazer hoje? O que eu dou conta? Como eu me sinto para fazer hoje? Já que você falou disso, Nicole, na opinião de vocês, é preciso tudo isso? A gente precisa se cobrar tanto como, de repente, algumas pessoas estão se cobrando? Vou falar então um pouquinho. Eu não sei se é preciso, mas de algum modo eu estudo através, eu estudo psicanálise, né? Então, tem um texto onde o Freud ele fala que a gente precisa de derivativas para poder lidar com a vida. Na sua normalidade, sem esse momento de quarentena, isolamento, porque não tinha como você prever isso, mas o que são derivativos? São meios ou coisas que a gente coloca como intermediário para poder sobreviver e não pensar aí na possibilidade de finitude da vida? Bom, tem pessoas e a gente está em uma... a gente sempre esteve porque para estar vivo a gente tem que saber que um dia a gente vai infelizmente morrer, mas nesse momento a gente lida literalmente com um estado de fato confronto com isso. É uma possibilidade real disso acontecer muito mais provável se a gente não se cuida, enfim. E aí a gente encontra esses derivativos para não poder lidar com isso. Seja então limpar a casa ou fazer curso, enfim, não sei se é preciso, mas alguma coisa é possível estar aí para que a pessoa não precise ficar se ocupando da sua finitude. E aí ela encontra várias possibilidades de poder lidar com isso. E daí não tem uma receita o que pode ou se é possível quando o que é melhor. Na verdade a sugestão então é que as pessoas têm que encontrar um melhor meio. É isso, Gui? Isso. Na opinião de vocês o que seria não sei se a Nicole e a Suelen querem contribuir também? Eu penso que é a mesma coisa é questão de certo e errado, né? Muito eu sempre penso no equilíbrio das coisas. Como o Gui disse a gente vê muita pânico as ansiedades o pessoal realmente em sofrimento muito por conta de ter que lidar ou com a incerteza ou com a certeza daquilo que a gente já tinha como ele falou, né? De que uma possibilidade eu posso pegar uma doença eu posso morrer eu posso eu acho que uma cobrança exagerada não é legal só que a gente vai dar dicas vai falar de dicas aqui mas uma coisa muito genérica cada um tem um contexto o importante é que a pessoa se colocar nesse contexto de ok eu tenho trabalho ou trabalho em casa ou eu perdi eu não sei como sustentar minha família e vem muitos infinitas exemplos dentro do contexto dela é dar aquela respirada realmente e aí se encontrar as coisas que podem agregar porque como o Gui falou às vezes é uma cobrança também de querer fazer tudo ao mesmo tempo e faz demais coisas que não agregam que não trazem uma qualidade naquilo que está tentando preencher né? Na opinião de vocês qual seria o melhor agrado que a gente poderia fazer a nós mesmos nesse momento? Eu acho que contextualizando pegando um pouquinho ali do que o Gui e a Suelen comentaram a gente precisa olhar um pouquinho para o que era um tempo anterior a essa pandemia né? Então a gente vem e cada vez mais isso vem sendo sentido nos serviços de saúde mental de uma sobrecarga ocupacional das pessoas de modo geral então um acúmulo de papéis né? Uma hiperexigência no trabalho uma hiperexigência das questões de lazer então aquilo que deveria ser prazer se tornou mais uma obrigação né? Se torna algo que eu tenho que fazer não sei para quem não sei que cobrança é essa que existe né? Quando a gente fala aí o termo sociedade é tudo muito amplo então antes mesmo da pandemia começar a gente já vivia uma crise do que a gente chama de aproveitamento do ócio então a gente não conseguia já manejar o nosso tempo livre antes mesmo dessa pandemia acontecer então se cada um olhar né? e pensar um pouquinho poxa que tempo que eu tinha para mim? Que tempo que eu tinha para fazer absolutamente nada? Pouquíssimos vão dizer que conseguiam se dar ao luxo digamos assim de fazer isso né? Porque exige uma cobrança muito grande de estar sempre em atividade né? E a gente fazia muito uso das nossas casas como espaço de dormitório não como espaço de vida de ser de estar de se relacionar né? Então isso trouxe muitas crises e aí quando a gente fala né? Quando o Márcio pergunta ali um pouquinho como que a gente pode se agradar diante desse momento de pandemia eu acho que a gente primeiro precisa responder uma outra pergunta que seria assim o que eu gosto de fazer? Então eu tenho muitas coisas que eu preciso fazer que eu tenho que fazer mas o que eu gosto de fazer? Qual é o meu interesse? Acho que a primeira pergunta nasce aí né? A gente pode dizer então Nicole indo de encontro a isso que você acabou de trazer que talvez a quarentena seja uma pausa para a gente se reconectar com quem a gente realmente é e com os nossos sonhos a gente pode talvez também aproveitar esse período pensando dessa forma? Com certeza eu acho que historicamente vamos pensar um pouquinho aí em filosofia grandes pensadores nasceram através da observação de coisas pequenas né? De pequenos fatos de pequenas relações então muito você tem usado um slogan eu brinco né? Agora a gente tem um slogan social da pandemia que é assim aproveite para se reinventar eu acho que talvez antes de se reinventar a gente pode dizer assim aproveite para se conhecer de fato né? Então vamos nos observar fazer de nós um objeto de observação mesmo né? Para que isso possa sair de novo dessa fase que o Gui fala das resistências e começar a fazer quem sabe até um processo de auto harmonia né? Deixa eu me conhecer deixa eu entrar em harmonia comigo então antes da gente chegar muito nessa coisa do fazer porque nós somos muito fazedores né? Tá sempre no automático né? Sempre no automático então quando você traz a primeira pergunta eu vou no mercado primeiro eu vou lavar louça o que eu vou fazer fazer, fazer, fazer fazer e é isso eu acho que já era essa coisa que a gente falou eu tenho que fazer um curso eu tenho que fazer exercício então sempre vai haver uma pressão para ser um fazedor né? E talvez agora seja o momento de nos tornarmos pensadores e quem sabe até fazedores do nada mesmo né? Tudo bem não fazer nada às vezes Sua, você quer falar? Ou eu posso falar? Pode falar Posso falar? Tem duas questões assim frente a isso que a Nhi colocou que eu acho interessante Freud ele coloca dois pilares para a felicidade um deles é o trabalho e o outro é o amor é o amor no sentido da relação com o outro seja ele conforme então as relações em si e é muito engraçado porque de algum modo isso que você tem como felicidade porque então a gente vivenciava num momento anterior de a gente estava a maioria nos seus trabalhos e se relacionando tranquilamente podendo ver o outro que eu gosto poder dar um abraço poder dar um beijo poder partilhar algo com o outro de um modo físico mesmo e agora a gente vem de um corte mesmo de uma castração disso que se tinha como felicidade e aí Freud novamente coloca três pilares para a infelicidade do ser humano que vai ser a natureza com essas questões naturais então suas catástrofes com o que ela pode nos incomodar a própria degradação do corpo então o olhar que está ficando envelhecendo a pessoa acaba ficando mal isso gera angústia da mesma forma que olhar a natureza e a degradação dela por vezes causa angústia no sujeito e outra também é as relações bom mas como as relações de algum modo causam felicidade mas também causam angústia tem um filósofo que o Carnal acho que Leandro Carnal usa em um livro dele que é uma metáfora do porco espinho que é do mesmo modo que o ser humano se comporta de algum modo longe demais esses dois porcos ou porcos enfim não sei qual é o plural de porcos acho que é porcos mas acho que está claro esses dois animais que tem espinhos longe eles morrem de frio mas muito próximo eles acabam se perfurando então é nesse sentido de fato que muito próximo a coisa também sempre tem atrito ela causa insatisfação mas também muito longe isso gera sofrimento e aí a gente está num momento de fato de poder olhar para si porque é um momento que a gente está longe de tudo isso que nos causa felicidade e está se vendo com tudo que nos causa angústia ao tempo que a gente não quer olhar para isso então a gente faz um trabalho de olhar para si tanto que no meu consultório acho que também assim como a Su e a Nicole acabam encontrando no trabalho delas eu pensei assim bom, vai começar a pandemia e eu ouvi muita pessoa falando sobre sofrimento de estar isolado de estar sozinho isso não se apresentou com grande frequência o que se apresentou era tipo bom ai, meu trabalho ai, a minha questão com os meus pais ou com o meu parceiro com a minha parceira então de fato esse momento de isolamento faz olhar para si para as suas relações para o que quer e aí de fato isso dá trabalho e como o sujeito vai lidar com isso é muito peculiar ouvindo falar vem um monte de coisa na cabeça é legal eu estou aqui estou adorando esse papo estou adorando junto a um monte de psicólogo teodanista falando ele é psicanalista eu sou psicodramatista e são linhas que saem do mesmo caminho e enxergam algumas coisinhas um pouquinho diferentes complementam eu acho bem legal e para o psicodrama a gente fala muito Moreno traz muito a ideia de conserva cultural que acho que cabe super bem nesse momento que é a nossa linguagem é a questão do que a gente faz tudo igual aquela coisa social essa coisa automática a gente também tem as nossas conservas pessoais que aí é o automático mesmo eu repito a minha rotina todo dia eu tenho o mesmo modo de agir nas minhas relações isso vai se transformando em uma conserva e a conserva quando a gente está muito dentro dela ela de alguma forma vai tirando um pouco da nossa espontaneidade que é o que? eu saber dar respostas novas as mesmas situações que eu tenho no dia a dia ou em situações novas eu ter respostas adequadas e de repente foi uma bagunça nessa conserva inclusive ela é importante também ela que como o Gui falou ela mantém a nossa mente sã não é uma coisa ruim necessariamente é ruim se ela está muito muito conservada mas como houve essa bagunça repentina sem a gente se preparar sem a gente treinar esses novos papéis é como se a gente ficasse perdido mesmo e é bem o que o Gui falou o que vem hoje para o consultório são essas questões do como eu não sei como lidar com algumas questões ou de trabalho ou dessas relações mais próximas ou os medos enfim e o contrário da nossa espontaneidade saudável é a angústia então por isso que vem tão forte essa angústia e o reinventar dentro do psicodrama seria nada não exagero né gente é trazer esse reinventar de um novo papel de que respostas adequadas que eu posso dar para esse momento e eu penso que essas respostas adequadas essas respostas novas não é nem cobrança demais e nem se aproveitar do momento também para justificar aquilo que eu já não fazia então e trazendo esse de alguma forma esse equilíbrio né a gente pode dizer então que esse período de reclusão de quarentena é uma oportunidade para o novo então diante de tudo isso que vocês estão trazendo aqui agora eu penso que sim sim para o novo e para o velho é isso que eu falo talvez ele não fosse tão novo para a gente tenha sido novo porque a gente não se ative mas sempre esteve ali por vezes talvez é um novo modo de poder olhar para isso que já estava ali isso é possível de repente estava meio desapercebido estava meio do ladinho ali e deu um estalo ó presta atenção eu acho que uma definição que eu vi muito legal sobre essa coisa da pandemia assim eu não aguento mais viver domingos pois é porque o domingo era o dia da família domingo era o dia da angústia noturna porque segunda-feira semana recomeça né então eu não aguento mais viver domingos eu achei essa definição sensacional né porque fala da relação e do trabalho para a gente na terapia ocupacional quando a gente eu trabalho com tanto com dependência química quanto com sofrimento psíquico por outros transtornos é impressionante como o trabalho é organizador da vida né ele determina o seu horário de acordar ele determina o período que você vai passar em casa com base no trabalho né o horário de comer o horário de comer o tempo que você vai comer a velocidade que você vai comer né então ele tem um papel muito grande e aí você pega toda essa galera do domingo e fala assim vão fazer home office vão ter que trabalhar de casa com o filho subindo no computador o gato passando na frente da tela vamos colocar tudo num lugar só aí você pega aquilo que o Gui falou né que o Freud fala dos dois aspectos organizadores da vida pulsantes da vida e você fala agora coloca tudo isso na batedeira vamos ver o que vai sair daí vamos ver o caldo né e aí o caldo são essas novidades que a gente fala né Nicole já que você falou disso teve uma moça outro dia a gente conversando ela falou assim que ela estava tão acostumada a ficar o tempo inteiro de pijama que na hora que ela foi que ela retornou para o trabalho ela estava retornando para o trabalho ela disse que não sabia que roupa colocar ela disse eu desaprendi a me arrumar para ir para o trabalho então é nessa linha do que você está falando e é engraçado isso Marcio porque é assim aí é bem legal que a sua pode complementar a gente com informações sobre essa coisa da autoimagem da percepção corporal que é assim a gente se arruma para quem porque a gente se arruma para a gente nada nos impede de fazer um home office de calça jeans a sua está lindamente maquiada você vê a gente pode a gente pode a gente pode fazer isso pela gente o que eu acho que fica muito evidente nesse momento atual é o quanto a nossa vida está balizada no outro essa coisa do que qual será que é um look pós pandemia qual é a tendência da moda vamos usar tons amarelos como que a gente vai fazer mas a pergunta é qual que é a tendência na sua casa então aí a gente tem outra coisa importante que eu acho sensacional ali que eu já conheço um pouquinho do trabalho da SU nesse sentido que é assim quem já tentou pelo menos uma receita nova nessa pandemia levante a mão já tentamos a maioria das pessoas que tem vindo por questões ocupacionais a pegada da vez é a culinária está todo mundo voltado para isso os vídeos dos youtubers que fazem a coisa de comida estão bombando e todo dia alguém está testando uma receita diferente e eu não sei eu acho muito engraçado se você conseguisse falar um pouquinho para a gente eu acho que esse era um outro tópico para o programa pandemia e culinária alimentação mas vamos trazer alguém para falar especialmente disso deixa só eu pedir para vocês se for entender de mim deixa eu só pedir para vocês um intervalinho bem rapidinho eu queria chamar o Zé o Zé vai vir agora ele vai trazer para nós todas as participações da galera e os comentários enfim agora é com o Zé chega mais Zé e aí Márcio tudo bem pessoal eu estou aqui acompanhando os recados da galera nas redes sociais e a Nicole falou esse negócio de fazer receita nesse momento de quarentena aqui em casa está mais ou menos assim viu a gente está saindo um pouquinho mais gordo dessa quarentena quando ela acabar viu Márcio vai dar trabalho né Zé vai dar trabalho vamos para os nossos comentários aqui nas redes sociais você que nos acompanha pelo Facebook do sempre mais alto e também do TLC Curitiba estamos todos ligadinhos aqui tem bastante interação bastante participação do pessoal quero mandar um abraço aqui para o Pajé que está nos acompanhando também ele está na técnica hoje né Pajé abraço para você o Marcos Henrique disse assim saudades família telecista o Marcos Henrique Davi lá a Fábio está com a gente olá Fábio tudo bem a Michele sempre conosco aí participando conosco aqui do nosso programação abraço para a Michele ela está lá em Chapecó disse que está fazendo um pouquinho de frio falou que vai mandar uma chuva para a gente aqui a gente está precisando né estamos precisando de chuva muito bem a Mi também disse o seguinte que nós diante dessa discussão ela colocou nós estamos em um momento que nos convida a olhar e viver o presente mas acredito com base na minha própria vivência em algumas trocas que tenho feito com alguns amigos e colegas de certa forma ainda nos prendemos num futuro que como o pessoal aí bem colocou ainda é bastante incerto tem também comentário da Priscila Oliveira que respondendo aí a nossa pergunta do dia o que ela tem feito para termamente Sam ela respondeu que ela está faxinando todos os dias está ocupando boa parte do tempo dela aí faxinando todos os dias e ela também colocou uma passagem bíblica que ela gosta muito que está lá em Mateus onde diz não vos preocupes com o dia de amanhã amanhã terá suas próprias preocupações então vivendo um dia de cada vez ou melhor na maneira de tentar viver um dia de cada vez é o recado que a Priscila nos deixa a Thais está com a gente Thais Lima também e disse que nesse momento de quarentena para ela conseguir ter uma mentição ela está se dedicando aí a um projeto beijo Thais para você a Juliane Dietmann está com a gente também acompanhando abraço o Éder o Éder falou cheguei atrasado mas o que importa é que está presente né Éder ele está falando aqui que é registrar o orgulho desse programa mais orgulho desse movimento ter gente tão especial trazendo assuntos tão especiais comentando aí esse momento que a gente tem abraço Éder para você ele deixou uma perguntinha também mas vou fazer essa perguntinha aqui no final desse nosso momento de comentários que é para dar o gancho para vocês aí beleza tem mais pessoas nos acompanhando Daniel Bueno Daniel Bueno falou que esse papo de psico aí é coisa de doido hein é verdade mas é o pessoal que estudou bastante né e vem trazer conteúdo importante para nós abraço Daniel ele até falou assim ó que a roupa que a gente vai usar vai depender da máscara que a gente estiver usando tudo para combinar é isso aí né tem várias máscaras com temas e modelos diferentes o pessoal está aproveitando inclusive para combinar com o look aí né já que agora tem que sair mesmo utilizando máscaras né a Denise Corrade também aqui da equipe do programa sempre mais alto está acompanhando a gente beijo Denise para você a Morgana mandando boa noite para nós boa noite Morgana e a Ju né a Ju eu comentei também então é isso pessoal continue interagindo aqui nas nossas redes sociais lembrando sempre nós também temos o nosso canal do YouTube onde tem vai ficar disponível esse programa para você assistir novamente o pessoal que está nos nossos queridos psicólogos tem muito recadinho para vocês depois dá um pulo nos comentários para vocês verem os recados e eu quero aproveitar e falar aqui para o Gui que o plural é porcos tá Gui é porcos boa Zé Zé eu queria dizer para você o seguinte essa Priscila Oliveira eu conheço bem essa que está faxinando todo dia tá um brinco a casa tá um brinco você está ajudando nessa faxina Márcio estou claro sempre ajudo sempre o tempo inteiro Márcio antes eu passar antes eu passar a bola para vocês de novo tem só uma perguntinha que o Eder colocou aqui tem um pouco a ver com esse assunto que a gente pode se permitir e não poder fazer nada também ele colocou pergunta assim como lidar com a falta de desejo de fazer e nem de se conhecer é uma pergunta que o Eder nos deixa para os nossos queridos amigos responderem como lidar com a falta de desejo de fazer e nem de se conhecer valeu Zé um abraço muito obrigado valeu gente e aí nossos psicólogos o que vocês têm a dizer para o Eder abração Eder e aí Gui desejo Zé contigo vamos lá não é que eu fico pensando assim como lidar de fato eu acho que é uma pergunta que também a gente se faz mas pensando assim vou partir para a teoria de volta mas a gente a gente a gente a gente Freud falando luta e melancolia tem dois textos que ele usa que dá para se aproveitar para a gente falar sobre luta e melancolia e tem um que é enfim frente às ideias e questões de morte o que o sujeito pode falar e muitas vezes ele fala que não pode se dizer nada frente a essas questões mas bom em luta e melancolia ele fala que quando a gente perde algo e aí algo não se refere somente de alguém mas sobre qualquer coisa que a gente perca de fato a gente perdeu muita coisa que é importante para a gente que é essa possibilidade de relação que a gente vem falando esse modo de se relacionar essas vivências que a gente tem e a gente talvez passe por um processo de luto até poder de fato direcionar essa vontade de querer fazer alguma coisa para outra coisa ou de um outro modo isso é muito subjetivo de como cada um vivencia esse luto então de fato faz sentido então eu não acho que tenha alguma receita porque até a gente teve que lidar e está tendo que lidar com o luto de sei lá de ter nosso trabalho de outro modo de usar a máscara de não poder ver o sorriso de outra pessoa enfim a gente está todo momento tentando elaborar isso então a vontade de não fazer nada pode ser parte do processo de ter que abandonar algo de ter que de fato vivenciar esse luto que a gente vem vivenciando então acho que um pouco posso contribuir a isso eu penso também que talvez aí eu jogo outra pergunta a gente precisa fazer coisas tem que também se questionar um pouco disso eu acho que o se conhecer primeiro se a pergunta veio do Éder eu penso que o Éder já faz muita coisa não fazer muitas coisas agora seja bom Éder aproveita Puxar o preio do Éder porque o Éder é um cara que não para pessoas como ele me identificam inclusive a gente precisa às vezes dar uma vontade de não fazer nada mesmo e a questão do se conhecer eu acho que também vai um pouco nesse caminho porque se conhecer não é tão legal assim olhar para si é tudo muito bonito o que a gente está falando aqui mas não é o que a gente claro que a gente recomenda mas o olhar para a gente a gente também olha para coisas que a gente puxa isso não é tão legal preciso mudar ou fatos da minha vida da minha história que podem me trazer frustração dor enfim então olhar para a gente mesmo esse autoconhecimento não é só flores e aí como uma defesa mesmo o momento de que não é agora já tem tanto problema não é olhar para mim que vai que é o que eu queira fazer É legal é legal você trazer isso Su porque assim às vezes realmente parece que é muito simples muito fácil e o processo não é tão simples assim quanto parece não é mesmo? Claro que não por isso é um momento super propício para isso mas que naturalmente eu penso que a gente não vai ter essa facilidade tanto que se fosse assim muitas pessoas faziam terapia fariam terapia e olha é o último lugar quase o último lugar que a gente chega por quê? Porque lá realmente querer olhar querer abrir falando mais nossos processos aqui nosso trabalho então quando alguém vai para terapia é porque olha ela já caminhou ela já tentou se olhar aí ela realmente puxa vou buscar ajuda não é no primeiro momento normalmente não é no primeiro momento Entendi Só contribuindo um pouquinho com isso que a sua falou de fato essa questão de olhar para si por mais que o momento tenha sido propício para isso de fato é difícil mas nesses últimos nesses últimos meses aí de isolamento social teve uma crescente nos consultórios eu pelo menos tive uma crescente de paciente de fato assim e trazendo questões suas porque de fato foram olhar para si e não é fácil mesmo é disso que se trata então isso dá trabalho demora tempo talvez precisou ficar dois meses na casa isolado ou com a família ou com aquilo que não quer olhar para poder pensar poxa talvez eu precise de um espaço para poder entender as minhas questões Você já que você tocou nesse assunto você acredita ou você acha que algumas pessoas poderão ficar com sequelas depois de tudo isso que a gente está vivendo é possível que algumas pessoas de repente realmente precisem buscar ajuda para superar eu espero que não só por causa disso né mas eu acho que todo mundo deveria buscar mas é é é é que falar isso para mim eu acho muito subjetivo assim de verdade principalmente partindo da perspectiva de trabalho que eu atendo enfim é não acho que talvez é isso né é o fato da quarentena que ocasionou algo que faz trazer uma sequela mas é o modo que o sujeito vivenciou a quarentena o que tocou ele que talvez tenha sequelas sequelas no sentido de fazer questão de angustiar a ponto de ter que ir para análise enfim ter um processo de terapia de análise enfim para poder lidar com isso não sei se a Nil tem alguma opinião a respeito mas assim é que eu super trabalho em uma abordagem bem subjetiva é a mesma coisa que pode vir ser um fator desencadeante de algo mas algo que já estava pré ali né é exatamente tinha muitas coisas pessoas desenvolvendo sim síndrome de pânico um aumento de ansiedade entre outras coisas mas geralmente algo que já tinha que já estava por ali e que o momento só contribuiu né eu acho que se a gente a gente aqui acabou usando ali o termo né Marcio sequela muito numa perspectiva de adoecimento eu prefiro avaliar numa perspectiva de transformação legal bacana bacana eu até gostaria que houvessem sequelas se a gente pensar numa perspectiva lógica né porque também do contrário vivenciar um momento tão intenso como esse sem que haja qualquer mudança qualquer transformação também por um lado é algo preocupante né daí a gente entra numa perspectiva de qual é então o nível de desconexão com esse mundo que está virado de cabeça para baixo então falar da coisa do equilíbrio o meio do caminho né diz o taoísmo tem uma lógica uma filosofia de vida da busca do caminho do meio né e quando o weather traz ali né todo mundo sabe que o weather tem uma velocidade ímpar eu acho que isso é o mais legal reconheça a sua velocidade então por exemplo quando a gente fala de desejo a gente costuma dizer que não existe um desempenho ocupacional sem motivação então nem que ela tenha que ser mínima a gente precisa estar motivado para fazer as coisas acho que isso é um pulsar de vida né uma coisa que pensando talvez de uma forma um pouco mais prática para quem fica angustiado com isso é experimentar coisas novas né então talvez a gente não esteja conseguindo fazer as coisas na intensidade na velocidade na externalidade em relação que costumava fazer mas permita-se experimentar coisas novas então mesmo que o Gui fala muito dessa coisa do afastamento da relação pessoal né poxa vamos reinventar isso vamos dar um novo significado né a gente está descobrindo um universo dentro das mídias né então o programa como falou ali o segundo programa uma infinidade de aplicativos que permitem a proximidade né mesmo que através da distância física a gente tem essa perspectiva muito corporal da relação o corpo também é expressão né é facial que seja com a presença da máscara né mas eu acho que uma dica pra essa perspectiva é que talvez a falta de desejo exista por não saber o que fazer por querer fazer alguma coisa mas por não saber exatamente o que fazer né então talvez aí qual é a minha motivação o que eu gosto ah eu quero sei lá e aí que eu acho que nasce um pouco dessa coisa da culinária porque ela é muito sensorial então veja a gente está vivenciando um momento de falta de contato físico as pessoas têm buscado outras alternativas de suporte social sensorial então eu preciso sentir algo isso e você tem um aumento dessa busca da alimentação você tem até ponto preocupante do uso de outras drogas outras substâncias que são nocivas porque nós precisamos de um suporte sensorial né a gente precisa sentir alguma coisa fisicamente falando então essa estimulação talvez para despertar esse desejo possa vir através de outros sentidos também então a gente tem falado muito da importância das artes todo mundo assistindo Netflix procurando ler um livro né eu recomendo muito a tentativa dessas atividades porque elas vão trazer uma sensorialidade diferente né não precisa ser um Van Gogh mas você pode pintar alguma coisa não tem problema né você pode fazer algo criativo que te dê uma sensação de contato mesmo com o mundo né alguma música isso que a Ani fala de fato são os derivativos que a gente encontra para lidar com a vida então tipo de fato é isso sabe são possibilidades que a gente pode encontrar de lidar com isso que nesse momento se apresenta como algo de um impossível mesmo de se ter então bom seja através da ficção ou da arte da leitura da depreciação de um filme através da culinária da arte em si da pintura da escrita de algo para poder dar conta disso que é da ordem do impossível porque de fato é impossível lidar com essa questão no sentido nu e cru eu estou quase achando que eu vou fazer um programa nós né a equipe do sempre mais alto vai fazer um programa vai trazer vocês aqui para vocês contarem essas experiências culinárias vocês falaram bastante disso né principalmente a Nicole né sim super o Gui aproveitar agora né Gui já testa uma receita aí Grim mas acho que a questão é que a comida realmente é um capítulo à parte né mas a gente já desenvolve toda uma relação com o nosso se alimentar com o nosso comer e assim nesse momento vem como eu não posso fazer nada mas eu posso comer eu não sinto né tem a questão do prazer que a comida traz que é momentânea então eu não posso fazer coisas que eu gosto mas eu posso comer eu não posso ir na casa da avó almoçar no domingo mas eu posso cozinhar alguma coisa fazer algo que eu comia lá e vai me trazer não é só o do momento pluralidade né toda uma lembrança sim a Suelen a Suelen tá quase aprendendo a filmar já né Suelen é é é que o Daniel né o esposo dela é fotógrafo filma e tal então tem tudo isso é porque fotografar assim que eu comecei a namorar ele já tive que aprender agora pois é não fotografar também que aprender na marra né eu acho que outra outra coisa bem legal que aparece pensando num foco dessa lógica das relações e sanidade né vamos entender sanidade como equilíbrio manutenção da nossa capacidade de gerenciar os nossos sentimentos os nossos desejos e também obrigações porque infelizmente ou felizmente não sei a vida não é só de vontades e prazeres né eu acho que um ponto super divertido que eu tenho visto e tenho avaliado e analisado que eu sou bem analítica é a relação que a gente tem feito com os pets com os bichinhos né então isso tem aparecido muito nos atendimentos nos pacientes né essa coisa da presença de um bichinho ai agora eu quero um gato eu fui dar uma pesquisada aumentou bastante o índice de adoção de animais nos últimos meses olha que bacana que bacana aumentou porque é uma companhia e de novo é um toque né muita gente tem postado foto com um bichinho na cama ou aquela coisa da presença do afago de uma companhia e isso é muito interessante porque isso já é um recurso muito utilizado em países que tem uma grande quantidade de idosos né então e a gente tem aí idosos também no momento isolados né acho que isso é uma coisa super importante assim então você tem dois isolamentos essa coisa da ruína do corpo que já existe como um processo natural e agora com um agravante né de um risco então agora eu não posso mais estar com ninguém porque isso representa um risco para mim e aí você tem muitas famílias presenteando essas pessoas com pequenos animais também né e do quanto é legal porque isso já tem comprovadamente efeitos antidepressivos sim legal de longo prazo né eu acho isso bem divertido da gente observar também você que falou sobre essa coisa da presença ai posso juro que é rapidinho pode pode vai lá vai lá com essa presença e tipo me veio à cabeça um um caso clínico do Freud onde ele fala é uma criança de cinco anos e ela a tia de agaluz e aí ele fala tia fala comigo daí ela fala bom não que adianta falar se você não vai estar me vendo daí ele fala bom mas eu te escutando as coisas ficam claras no sentido da importância de fato que o outro seja pode até ser então um animal nesse momento mas é algo é alguém comigo porque sem esse outro a gente fica na escuridão e fica de fato sem saber o que fazer sem poder ter a possibilidade com o outro e aí me vem a cabeça de volta puxando para a pergunta anterior e o que a Nicole trouxe com um aspecto bem interessante sobre sequela como é o que fica talvez de algum modo a gente com toda frente a essa catástrofe tem também respaldo teórico que fala que frente a uma catástrofe a gente acaba dando valor a algumas coisas na vida e eu acho que de algum modo a gente já se deu conta que algumas coisas que não foram olhadas na vida seja a importância do laço com o outro seja o cuidado com o outro cuidado consigo tem uma importância muito grande na nossa vida legal eu vou interromper vocês queria dizer que o programa quando é bacana quando tem muito conteúdo passa assim rapidinho mas é assim a gente já vai falar um pouquinho mais da oportunidade da possibilidade da gente fazer uma mensagem final para a galera mas eu quero só mandar um beijo especial para a Gisele e para o Lalo que estão acompanhando o programa sempre mais alto lá no litoral estão lá com toda a família não sei se conseguiram colocar as crianças quietas em volta do celular mas estão lá acompanhando o programa sempre mais alto mandar um beijo a Thaís registrou a participação dela ela está lá em Brasília mandar um beijo especial para ela e para o Anderson o marido fiquem com Deus estamos aqui com toda a corrente positiva para eles e eu acho que o Zé queria trazer mais umas participaçõezinhas aí Zé como é que é é isso aí Márcio só passar um feedback aí que o pessoal está dizendo que o programa de hoje está muito bom esse assunto rende rende vários outros programas a Kelma a Kelma nossa querida Kelma chefinha também ela comentando sobre a perspectiva que a Nicole trouxe sobre conhecer mais buscar mais conhecimento ela diz que ela tem aproveitado esse momento para fazer cursos isso tem sido uma grande oportunidade para ela até porque muitos profissionais têm liberado cursos de forma gratuita e outros que eram extremamente caros agora estão um pouco mais acessíveis então ela está aproveitando esse momento para aprender mais o Daniel Bueno também fez um comentário sobre o assunto que estava sendo discutido em relação a fazer terapia ele disse que independente de quarentena ou não todos deveriam fazer terapia abraço para o Daniel também abraço Daniel o João Lopes ele colocou que embora o ócio seja algo necessário precisamos buscar novas ferramentas para lidar com certas situações o conhecimento pessoal nos leva a fazer algo para nós e para o outro grande abraço para o João Lopes parceiraço do Jesus te chama lá de Pinhais beijo querido no coração saudades a Josi está com a gente também acompanhando e já que volta e meia o assunto da culinária volta aí no bate-papo de vocês ela disse que cozinhar é um ato de amor e eles estão tentando se conectar através desse ato e o Fernando Santana comentou que a Ana Poli está se candidatando para fazer a live de culinária só pão doce carne várias experiências inclusive tem várias pessoas se candidatando para fazer a degustação dessas receitas que o pessoal está experimentando mandar um beijo para essa família também super especial Ana Fernando beijo carinhoso para vocês queridos Marcio só para encerrar aqui as nossas participações o pessoal está meio que duvidando de você nessa história de faxina viu a história de Marcio faxineiro não parece muito verdade não não deu certo não deu para dar um migué né Zé é não deu que agora o pessoal está vendo a gente antes era só ouvir agora o pessoal está vendo e consegue perceber beleza meu amigo muito obrigado mais uma vez pela sua participação você ajuda a incrementar esse programa que é isso eu que agradeço agradeço todo o pessoal que participou porque sem essas participações sem essa interação esse momento não tem então muito obrigado vocês todos deixaram os comentários legal então vamos trazer os nossos convidados de volta só para a gente finalizar realmente vou dizer para vocês assim que o programa quando é bom passa muito rápido queria só uma mensagenzinha de vocês para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui 18 horas 59 minutos estamos aí estourando o nosso horário mas queria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes fiquem à vontade querem eu vou falar então gente eu acho que assim apesar de a gente falou dessa importância do ócio acho que a ideia desse bate-papo é talvez aliviar um pouco dessa cobrança né do ter que fazer demais né do acabar se colocando muita atividade que acaba não dando conta né e criar um outro problema mas isso é muito diferente do não fazer nada né então a gente trouxe aí nesse papo algumas dicas façam coisa assim busquem o se conhecer busquem olhar para o que vocês faziam e nessa renovação de alguma forma aprender uma coisa nova usar as artes como a Nicole falou a criatividade ajuda a gente a desenvolver a nossa espontaneidade uma série né de coisas que a gente nem precisa falar aqui que está cheio nas redes sociais né as redes sociais também trazem uma até uma chuva muito grande mesmo de conteúdos que a gente não sabe nem o que fazer de tanta oferta selecione né busque algo que realmente vai contribuir para o teu desenvolvimento para o teu encotenimento para o teu ócio né eu diria que o menos é mais então busque menos coisas com mais qualidade e que você possa desenvolver trazer essa qualidade para a tua vida né como um preenchimento carinhoso com você mesmo e a nossa espiritualidade também né acho que nós como cristãos temos esse diferencial até as mensagens que o Márcio leu no início né o quanto que as nossas crenças a nossa fé a nossa oração também podem trazer um pouco do preenchimento assim né quando dá uma angústia o nosso vazio também preencher com aquilo que a gente tem de melhor legal Su obrigado viu um abração aí para o Daniel e para as crianças viu Gui Nicole bom como como teó que sou não tem como dizer assim né dicas para manter-se bem durante a quarentena endosso tudo que é sub.ou escreva embaixo né nessa chuva de conteúdos procure descobrir o que te agrada o que você gosta de fazer eu acho que isso é um exercício bem legal às vezes leva um pouquinho mais de tempo mas também a gente não tem pressa né a pressa está normalmente lá fora não está com a gente procure estabelecer uma rotina que seja agradável né eu sempre destaco a importância de cuidar com o sono em momentos como esse porque o sono ele também é bem organizador do nosso humor da forma como a gente aproveita o nosso dia a dia né utilizando a palavra aproveitar no sentido bem pessoal como cada um de nós aproveita conectem se conectem com as suas crenças né com aquilo que a gente acredita com a perspectiva de que apesar de difícil tudo é passageiro né tempos bons passam tempos difíceis eles também passam né e que nesse momento a gente só precisa ter um pouquinho mais de cuidado pra esse amanhã né então procurem respirar fundo lembrar que a pressa é nossa não existe pressa lá fora né e procurem algo que você goste então acho que seria bem legal se daqui algumas semanas ou na próxima o pessoal puder resgatar se conseguiu identificar alguma coisa que gostou de fazer em casa acho que fica aí uma dica quem sabe até uma tarefa legal Nicole obrigado viu obrigado mesmo pela sua participação no sempre mais alto Gui Oi é eu tava tentando achar tem um texto uma parte um trecho do do Fernando Pessoa uma nota dele a nota 283 ele fala que a liberdade é a possibilidade do isolamento né que na verdade eu não vou ler porque é uma nota grande mas na verdade o que o livro traz aqui é que de algum modo a gente tá preso a de fato as coisas que estão lá fora e quando a gente se dá conta que a gente tá em isolamento e que a gente tá livre algo nos dá angústia e aí precisamos sim de alguma coisa como as meninas pontuaram então é possível encontrar alguns derivativos alguns paliativos pra lidar com tudo isso mas que isso não seja só um simples véu pra isso que de fato é importante olhar que é pra você então se você tá angustiado enfim e pode encontrar alguma coisa pra lidar nesse momento ok mas pense em alguma maneira de poder lidar com essas questões acho que é isso Valeu Guilherme obrigado mais uma vez pela sua participação já que o Gui falou por último lembrar também do OPSTLC OPS OPSTLC é um canal tá lá no Instagram lá tem um telefone de contato tem e-mail de repente você tá aí com alguma angústia alguma coisa ou mesmo alguma coisa que tá te incomodando você pode entrar em contato lá o pessoal tá com uma ouvidoria do TLC da galera do TLC então tá aberto pra todos que de repente tiverem interesse em participar agradeço mais uma vez a participação dos três um programa sem comentários maravilhoso fica aí acho que bastante coisa pra gente pensar de repente em algum outro momento a gente voltar a falar sobre isso e quem sabe até esse programa sobre culinária mas eu agradeço realmente de coração o programa sempre mais alto de hoje que teve a produção da Denise Corrade Denise Corrade junto com a Ed as duas que produziram fizeram o roteiro do nosso programa nas redes sociais tava o Zé incrementando um pouquinho mais o nosso programa parte técnica tá lá com o Rodrigo dos Anjos nosso amigo Pajé muito obrigado e eu me despeço por aqui o Márcio o Márcio do TLC de Colombo finalizando o programa sempre mais alto de hoje agradeço a todos pela audiência sábado que vem tem mais fiquem todos com Deus um excelente domingo uma boa semana e até sábado que vem xalão tchau tchau gente